E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente aqui do canal, conforme eu estou acostumado a fazer. Eu estou aqui com a Jaqueline, ela é motorista mulher de aplicativo aqui da cidade de São Carlos. E eu resolvi bater um papo com ela hoje, para ela falar um pouquinho da experiência dela, do que é ser uma motorista mulher. Sabemos que, acredito eu, vou ficar sabendo agora, que ela deve passar, não sei, talvez algum preconceito por isso, ou até mesmo passar alguma situação, tipo, sei lá, a gente vai perguntar aqui, vai bater um papo com ela e a gente vai ver aí o que é ser isso, como que é essa vida aí, beleza? Porque homens tem um monte, muito motorista homem, agora mulher são poucas que, na verdade, encaram essa realidade aí. Certo, Jaqueline? Certíssimo, bom dia a todos, boa tarde, eu vou ao seu elaborar e eu vou assistir. É isso aí, vamos lá. Quantos tempos você faz com que você é motorista de aplicativo? Um ano e três meses, mais ou menos. Um ano e três meses? Um ano e três meses. E eu comecei, posso falar como eu comecei? Sim, pode, manda lá. Eu fiz meu cadastro, comecei pela 99, a Uber não aceita meu cadastro e demorou mais de um mês para eles me liberarem. E eu indicava homens e eles me liberavam de imediato e sempre mandando mensagem e eles não me liberavam. Aí um dia eu ameaçei que eles estavam fazendo discriminação e eles me liberaram. Já começou a discriminação na plataforma. Já começou a discriminação pela plataforma. Mas aí depois é meio de bala, depois que eu me liberava. Mas agora você está nos dois aplicativos? Eu estou nos dois aplicativos. Qual você prefere? 99. Primeiro que foi o primeiro que me abriu as portas. Segundo que, apesar de alguns pontinhos negativos que tem a 99, no final, na ponta do lápis é muito mais rentável a 99. Entendi. A taxa é menor, né? A taxa é menor. A taxa é menor. Que é importante. Exato, eu consigo bloquear para receber somente corridas sem cartão. Então, quer dizer, assaltante não vai ter cartão, né? Fazer pagamento de corrida no cartão. É verdade, tem essa opção também. Então. É importante. E o que te fez levar a ser uma motorista obrigativa? Adoro dirigir. Fazer improvisado? Não, eu adoro dirigir. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar presa. E eu gosto de ter meus horários livres. Então, eu sempre trabalhei com escritórios, sempre trabalhei com vendas. Tive vários serviços. E sempre tinha a questão de ficar presa com horários. Então, aí foi uma das coisas que eu migrei para a motorista de aplicativo. Ah, legal. E você está feliz nessa profissão aí? Ah, eu adoro. Eu adoro porque eu conheço várias culturas diariamente, vários tipos de pessoas, personalidades, né? Então, eu conheço, aprendo muitas coisas todos os dias, ensino muitas coisas todos os dias. Isso mesmo pode, futuramente, abrir portas também. Ixi, já abriu. Já abriu, eu acredito que você também. Já, já abriu, nossa. Tá. E você pretende parar com isso ou não? Olha, só para se eu... Eu tenho, assim... A minha vida, eu não estou baseando em ser motorista de aplicativo o resto da vida, né? Eu tenho meus estudos e tudo mais. Aí, quando eu conseguir concretizar os meus estudos, o meu objetivo, aí é assim, futuramente. Mas, no momento, não. Tá, legal. Porque eu falo isso porque eu trabalho também, tenho uma carteira registrada e motorista de aplicativo é um brinco para mim, que também me ajuda muito, aliás. E vamos falar um pouco da sua experiência agora. Conta o que você já fez, que você achou interessante, legal, experiência que você já passou e, sei lá... Ah, de experiências. Ah, eu tenho... Vamos começar, vamos começar por aqui. Você já foi assediada? Assediada, é... Fui... Basta aquelas cantadinhas de leve, assim, sabe? Mas eu já corto de primeira, então... Dê um exemplo. Ah, as pessoas começaram a ser bonitas, a ser casada, passaram... Aí eu já falo, eu sou. Mas você não é? Não. É a minha nota, a minha nota. Eu já corto, eu falo, sou. Ah, mas eu não ligo. Eu falo, não, gente, eu... É... Eu sou bem aberta, deixo tudo... Eu conto tudo que acontece. E aqui é meu trabalho, eu me dou respeito e as pessoas têm que me dar respeito também. Eu já corto de primeira, assim, então já acaba. Então, você que é mulher e está pesquisando sobre isso, ser uma motorista mulher, fique sabendo que você vai ser cantada, tá? Faz parte da profissão. Faz, hein? Em qualquer profissão. E questão de assalto, já passou alguma coisa que te deixa com medo? Eu já, vários. Eu tive, acho que pouquíssimas situações, acho que eu tive, inclusive ontem, a gente tem um grupo de segurança. Ontem eu lancei, é, lancei minha localização lá, porque ontem eu fiquei com medo. Eu estava descendo por uma estrada extremamente escura, e aí eu mandava mensagem, o passageiro não respondia, e eu falei, ah, lascou. Mas eu sou atrevida, eu fui. Aí eu cheguei lá, não, eu estava tranquila a pessoa, então não foi nenhum problema, mas já passei vários susos, assim. Já tive problema com um motorista, com um passageiro, que faltou com respeito em questão, assim, de falar grosseria, mas também já coloquei no lugar dele. Uma coisa, assim, que eu falo para todo mundo, você não pode baixar a cabeça. Você não pode ficar e mostrar que você está com medo, porque você mostrou que você está com medo, aí a pessoa acusa. O rapaz começou a falar alto comigo, eu falei mais alto com ele, e já pediu um milhão de perdão. Só vem as dicas aqui, ó, experiência própria, experiência pura aqui, vai pegando aí. Eu já ia esquecendo, abre o aplicativo aqui, só para mostrar aqui que é real isso, para as pessoas não acharem aqui. Ela está mentindo aqui, já querido, né, aqui, ó. Isso aqui é o aplicativo da 99 dela, vê aqui. Está pegando aí? Está. Nota 4,96. Um ano de serviço, mais de 900 passageiros, parabéns, aqui, ó. 99% das suas corridas foram 5 estrelas. Motorista top, hein? Mulher. Então, pega as dicas dela aí. Melhor que muito homem, hein? Melhor que muito homem. Ô, câmera bem, qual que é a sua nota de motorista? A minha nota? 4,80. Fala aí, Fabrício. 4,80. A minha é 4,93. Só não vou mostrar porque ele está sendo gravado pelo celular. Você não vai mostrar aí. Você trabalha com carro alugado ou próprio? Trabalho com carro alugado. Você já trabalha com carro alugado ou não? Não, não acho. Para mim, não acho interessante. Quando eu comecei, eu comecei com carro alugado. Trabalhei três meses com carro alugado, só para testar a ver como é que é o alugamento aqui na cidade. Aí, depois de três meses, eu comprei o meu. É, que quando eu comecei, eu tinha que ter um carro porque eu morava em outra cidade. Trabalhava em outra cidade e vinha de fim de semana para cá. E aí, eu trabalhava de fim de semana aqui. Então, eu já tinha que ter meu carro, né? Para viajar. Aí, eu continuei trabalhando com o meu carro mesmo. Mas se eu fosse começar diretamente só para Uber, eu faria que nem você mesmo. Alugar um carro só para testar se ia vingar ou não, né? Aí, nesse ponto, é rentável. Sim. E, o que mais, assim, alguma coisa que te marcou? Tipo, alguma coisa que você tirou o proveito? Você tirou, tipo, um incentivo? Foi um... Não sei, alguma coisa assim, se já aconteceu? Ah, como eu disse, né? Conheço várias pessoas, várias culturas. E no ano passado, eu tirei proveito. O ano passado, eu conheci um alemão e já fiz contatos para viajar e tudo mais. Mantei a conversa. Conheci um alemão, conheci um francês. Olha, olha que interessante aí, olha. Vai pegando aí. Conheci um alemão, conheci um francês e conheci um brasileiro que mora na França. Há 20 anos. E aí, todos eles como passageiros? Todos como passageiros. E também, ó, isso daí foi um incentivo para eu retornar meus estudos para estudos de inglês, porque aqui em São Carlos tem muito estrangeiro, principalmente por causa das faculdades. E aí, o inglês é fundamental hoje, para a gente conversar, para a gente pegar esse tipo de passageiros. E aí, ano passado, acabei tirando proveito disso daí. Mantenho contato com eles até hoje. Porque futuramente eu estou planejando uma viagem e já tenho até hospedagem. Tá vendo? Força a amizade, né? Ó, não sei se você fez igual eu, mas o que eu vejo, tipo assim, hoje o motorista de aplicativo é uma profissão. Sim. Muita gente acha que isso é um negócio qualquer. Tipo, eu acho que é só ligar o aplicativo, ficar online e pronto, acabou. Não é bem assim. Não. Certo? E eu acho, eu vejo muitas pessoas, muitos motoristas, tipo assim, descer um pau. Falando assim, ah, esse negócio não dá dinheiro. A plataforma trata nós como escravo, a gente trabalha de graça e não sei o quê. O que você acha referente a esse pensamento? Porque você está ganhando dinheiro com isso, concorda? Sim. Se não, não estaria nessa, né? O que você fala sobre essas pessoas que pensam dessa forma? Então, quando esses tipos de pessoas conversam comigo, eu tento abrir a cabeça deles, tento explicar pra eles. Realmente, as taxas, os repasses das plataformas são poucos, são. Poderiam ser melhores? Sim. Só que a gente analisando a situação financeira do país, não tem como a plataforma extorque mais um outro trabalhador pra repassar pra um trabalhador também, né? Aí deveriam diminuir as taxas deles, as porcentagens deles, mas coisas que eles não vão fazer. E outra coisa também, que a gente trabalha de escravo. Eu não lia escravo, eu trabalho na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, pra mim, isso não vai ser escravo. Trabalho quando eu quero. Aí, quando esses tipos de passageiros motoristas conversam comigo, eu explico pra eles, eu ensino algumas técnicas pra... Pra você ter um melhor retorno, né? Com estratégicos. É, os pontos estratégicos. Os horários. Os horários, o que você fazer, o que não fazer, aonde ir. Onde parar, faz prova. Aonde parar. Tem lugar que você para. Porque tem motorista que fica rodando. Por onde que você vai sair perdendo? E por outro lado, tem motorista que para em lugar, fica esperando e... Meia hora e não vira nada. Fica lá só quando gasta gasolina, né? Exatamente. Também é. Então, aí eu acabo conversando. Algumas pessoas entendem, começam a trabalhar direito. Outras pessoas não entendem, continuam trabalhando errado e só metendo pau. Eu falo que esses tipos de pessoas, assim, não servem pra ser Uber. Não servem pra ser motorista de aplicativo, na verdade. Exatamente. Esse tipo de pessoas não servem pra ser motorista de aplicativo. Porque elas não enxergam a... A técnica do trabalho, né? Eles nem enxergam o jeito certo de você trabalhar. E aí, só tá lá pra ficar metendo pau. Então, não agrega em nada. Eu acho que se você tá ali pra dividir uma experiência, pra dividir uns pontos positivos, você agrega. Se você tá lá só pra meter o pau, não agrega em nada. Então, esses tipos de motoristas, assim, eu corto. Eu não dou suporte. Mas se por pessoa, né? Pessoas que, tipo, quer ganhar dinheiro fácil sem trabalhar. Tem pessoas que saem pra trabalhar 8 horas da manhã, aí 9 horas, aí tá fraco, ah, que eu não tenho retorno. Aí vai pra casa. Vai pra casa, gente. Mas você não vai ganhar 200 reais em uma hora. Exatamente. Não vai, você não vai ganhar. Tem dia que você rala pra caramba pra atingir a sua meta. Tem dia que eu ralo 14 horas. 14 horas? 14 horas. São uns dias tão fracos. Eu duro que é verdade. Já teve dia que eu saí de casa 5 da manhã, 6 da manhã, e fui parar 8 horas da noite. Porque era um dia extremamente fraco. Mas aí eu tenho o meu objetivo, eu tenho a minha meta e vou atrás. Você trabalha com metas de valores ou carga horária fixa? Metas de valores. Metas de valores. Metas de valores e IKM. É o que eu falo, eu já falei no canal também. Duas, você segue dois caminhos pra ter sucesso. Ou você trabalha com metas, tipo, eu não volto pra casa se eu não fazer 200 reais, um exemplo. Cada um põe sua meta. Ou pôr uma carga horária, como se fosse um trabalho fixo, de carteira, e cumprir esse horário. Faça chama ou passa só todos os dias. Essas duas formas. Então, você trabalha com metas. Eu trabalho com metas. Mas também que nem assim, às vezes, você está falando, tem as duas metas, né? Carga horária e meta de retorno financeiro. Se eu atingir o meu retorno financeiro, ah, mas foi um dia extremamente bom, atingir meu retorno, minha meta em menos tempo do que eu trabalho normal. Eu trabalho, geralmente, oito horas, atingir em cinco horas. Eu vou continuar trabalhando três horas. Aí, no dia seguinte, você põe uma folguinha. Exatamente. Só que tem gente, ah, já atingi minha meta e foi embora pra casa. Aí, é o único que você... Só que você não sabe como vai ser o dia seguinte. Nesse nosso serviço, nossa profissão, a gente não sabe o dia da manhã. Você serônica, você é uma salariada. Você sabe que no dia 30, seu dinheiro vai estar lá. Agora, se a gente é um motorista de aplicativo, a gente não sabe se no final do dia a gente vai ter cem, dez ou duzentos reais na conta. Então, a gente tem tempo... Se você tem oportunidade de estar fazendo um pouco mais esse dia, você vai atrás e faz. Porque você não sabe o dia de manhã. Exatamente. Então, aqui as perguntas pra Jaqueline. Faz um papo aqui rápido. Só pra você que tá pesquisando, você que é mulher, tipo, tava querendo saber como que é o dia a dia, o que é ser uma motorista mulher, tá aqui um exemplo. Experiência própria aí, certo? Pra finalizar o vídeo, tem alguma pergunta que você acha aí que deve fazer? Ô, diretor, fala aí. Ô, diretor. Ah, mas a pergunta não. Eu tenho que falar o que o Marinho acabou de falar, né? Tem gente que sai de casa às seis horas da manhã e para às cinco horas da tarde. Só que nesse intervalo de seis às cinco horas da tarde, a pessoa ficou duas horas online. Ela sai, aí faz um monte de coisa que ela precisa fazer pra vida pessoal dela e fica online duas horas. Aí quer ter um resultado de, sei lá, um exemplo, três mil reais por mês. Aí é lógico que ela não vai ter esse resultado. Aí fala onde que eu tô errando. Exatamente. Você tem uma pergunta assim, você fala, você fala, se não fizer, você não fala. Quanto você faz por dia? Eu tenho uma meta de duzentos reais. Por dia? Por dia. Tem dia que eu faço um pouco mais, tem dia que eu faço um pouco menos. Eu ponho a minha meta de duzentos reais. Pelo dia que eu coloco os meus gastos na conta do lápis, o quanto que eu vou precisar, eu retorno no mês e pronto. E esses duzentos reais, quanto que você gasto e como cinco? Um sessenta, setenta reais. Depende. Se você tirar o livro por dia, cento e quarenta por dia, cento e cinquenta, vai? Eu ponho cem reais, eu separo cem reais por dia, porque aí tem o desdeste de carro também, você fazendo a reserva, né? Então eu ponho... É muito importante isso, né? Fazer reserva pra manutenção do carro. Exatamente. Porque uma hora, pica no estado. Principalmente a gente que usa o carro muito mais do que eu... Principalmente quem rola o dia inteiro vive disso e tem um carro mais antigo. Que ano que é o seu carro? Treze. Dois mil e três. É um carro que é necessário guardar reserva. Na verdade, o meu carro não, né? O meu carro, desculpa, mas é top. Que carro é? É um verso. Tá bem, tá bem. Então, é assim, não, mas na verdade, tirando a brincadeira... É, na verdade é assim, tipo, eu faço uma meta de duzentos reais. Eu vou separar duzentos reais, cem reais, que é o gasto de combustível e uma reserva, E os cem reais eu separo pro meu... É, o meu livre, né? Os meus... A minha meta é cem reais por dia, só que eu trabalho quatro horas por dia. Trabalho a noite, das seis às dez. Então, enquanto eu não fazer sem conta, eu também não volto. Apagado. Eu também, quando eu trabalhava registrado, eu fazia isso. Eu trabalhava... É, eu fazia isso, dava uma meta de cem reais. Às vezes tinha dia que era difícil chegar nos cem reais. Mas, aos outros dias passava, então, acabava a compensação. Qual o melhor dia pra você? Adoro domingo. Eu também. Adoro domingo. Adoro trabalhar domingo. Nossa, onde... É um dia que a maioria dos motoristas para. Exatamente. Exatamente. A maioria dos motoristas trabalham várias horas na semana e preferem trabalhar muito mais na semana e descansar no fim de semana, ficar com a família no fim de semana, né? Então, aí é o dia que eu mais gosto de trabalhar. É o dia que não tem trânsito, não tem ônibus e não tem motoristas. Qual foi o maior valor que você fez no dia? Quinhentos... Quinhentos... Quinhentos e um pouquinho. Quinhentos e um pouquinho. No dia primeiro de janeiro. Em breve, vídeo-aulas e como ser um outro. Você trabalhou na madrugada? Depois da madrugada? Na verdade, esse dia que eu fiz quinhentos e pouco, eu trabalhei das sete da manhã até às oito da noite. Mas no dia um ou no dia trinta? No dia um. No dia um. Das sete da manhã até às oito da noite, mais ou menos. Parei às três da tarde para comer. E é o dia que não tinha um Uber sequer na cidade, eu acho. Não tinha um motorista sequer na cidade. Quinhentos e pouco? Quinhentos e pouco. Quinhentos e pouco. Quinhentos e poucos reais em dez horas, em doze horas de trabalho. Dez horas de trabalho. Você já ganhou quinhentos reais em dez horas de trabalho em qualquer outro lugar? Nunca. Nunca. E isso daí foi em dois mil e... A gente tá em dois mil e vinte. Dois mil e dezenove. Aí agora dois mil e vinte, eu trabalhei na virada, parei e voltei um pouco de manhã. Aí eu tirei trezentos e pouco. Mas fora de manhã? Parei de manhã. Eu trabalhei só algumas horinhas na madrugada. E aí descansei e trabalhei mais um pouquinho de manhã. Aí foi trezentos e pouco. Mas também foi um ótimo. Porque eu fui para umas... Trabalhei seis horas, acho. Tranquilo. Mas foi o dia mais lindo. Não, porque às vezes eu falo de caramba que dá pra fazer duzentos, trezentos reais por dia. Tem gente que não acredita. Tem gente que debocha, dá risada. Não, mas dá. Ontem eu... Ontem. Eu não. Um outro motorista aqui da cidade fez trezentos e setenta e quatro reais. Tá ótimo. Num domingo. Num domingo normal, que não é feriado nada. Eu fiz num feriado. Todos os motoristas resolveram comemorar, beberam muito, não foram trabalhar. Eu fiz num feriado. Ele fez num domingo normal. Deu trezentos e trinta e quatro reais. E ele mandou a foto, o comprovante. Falei, caramba. Tá ótimo. Então, pra finalizar, pra quem tá pesquisando, alguma mulher que tá vendo esse vídeo, que quer ingressar nessa área, o que que você tem a falar? Pra finalizar. Eu falo que hoje mulher não é mais sexo frágil. Não tem mais essa conversa. A gente é mais valente que muitos homens. Essa semana... Só pra terminar o último caso. Essa semana eu peguei uma passageira que ela ia dar lá pra do Paracir. Oito horas da noite. Dois motoristas homens cancelaram. Porque não iam parar assim. Que estavam inseguros, não sei. Eu peguei ela e falei, nossa moça, até achei que você ia cancelar por você ser mulher. Eu falei, não. Não tem por que cancelar. Então, assim, hoje não tem essa história de sexo frágil. Não tem essa história de... Ah, tenho medo de rodar. Existem vários meios da gente se prevenir, da gente se proteger. Existem os canais, os grupos de segurança. Existem... Existe compartilhação online. A compartilhação em tempo real da nossa localização. Então... E outra coisa, como eu disse no começo. A gente não pôde mostrar a medo. A gente tem sempre que se impor. Mas, acontecendo isso daí, até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhum caso sério de... Que ele me dê medo, que me faça pensar em parar de trabalhar. Legal. Tá aí, um exemplo. Chique, hein? Quer falar alguma coisa aí, câmera? Quero sim. Fiquei com esse negócio de ponto na cabeça. Entrei no aplicativo, galera. É 92, viu? Não é 80, não. Ficou que eu gostei de ser pesado, né? Tá bom, tá bom. Subiu um pouquinho. Graças a Deus. Mas eu tô melhor ainda. Então, beleza. É isso aí, então. Então, pra você que gostou desse vídeo, só peço uma coisa pra ajudar o canal, ajudar a gente aqui. Deixe o seu like no vídeo. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, assim que possível, a gente vai respondendo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Queria agradecer a Jaqueline aqui pela oportunidade de conversar, bater esse papo e falar um pouco da sua experiência. Te desejo boa sorte na sua caminhada aí. E é isso aí. É só querer. Obrigada. Obrigada. Então é isso aí. Pode fechar o vídeo aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.